Salve, salve alienígenas! Pra quem não me conhece, meu nome é Michael Pra quem me conhece, meu nome é Michael Hoje vamos fazer a trilha da Praia do Gravatar Aqui em Floripa Parei o carro aqui, se tu jogar no GPS Trilha Praia do Gravatar Vai dar aqui no início da trilha Vou te mostrar ali o percurso Fica bem aqui no meio do caminho Entre a Lagoa da Conceição E a Praia Mole A Praia do Gravatar vai ficar aqui A trilha A Praia do Gravatar A trilha de acesso é aqui no meio do caminho No meio do morro É bem ruim de achar estacionamento Bem ruim mesmo, assim São pouquíssimos vagas que tem, né? Tipo, aqui tem umas assim Só que isso aqui, se tu não chegar cedo Esquece, tá ligado? Os moradores estacionam Então tu não vai conseguir vaga nenhuma, né? E daí lá na frente o pessoal estaciona Na lateral da entrada da caminhada E para por lá, né? Vou mostrar ali pra vocês Agora que não vai dar mais pra ver Mas a Lagoa da Conceição tá ali Ai, ai Vamos dar mais uma caminhada Ó, aqui é o início da trilha Aí o pessoal estaciona os carros por aqui, ó É que a gente vai fazer a caminhada, ó Tem a placa aqui, ó Trilha de Gravatar Esse começo aqui É uma caminhada bem íngreme Aí vai devagar Pra que não gastar toda a energia Já aqui do começo Agora dá pra ver bem, ó Lagoa da Conceição aqui E a gente vai subindo a caminhada Olha, ó Agora já praticamente finalizou a subida Agora já vai vir um caminho plano Aqui no meio do caminho A gente vai ter a rampa De voo livre Onde o pessoal vem pra Voar de parapente, asa delta E a vista, olha Uau Aqui temos a Praia Mole Será que a gente vai ver baleia hoje? Praia Mole aqui Galeta lá na frente Morro da Boa Vista Dômen de Oração Farol Lá atrás a Barra da Lagoa Top, né? Cara, é uma vista bonita Uau A Galeta, pra quem não sabe Essa praia aqui da frente, ó É uma praia de nudismo Onde tu pode ir lá E ficar peladão se quiser Agora é só descida Voltando pra trilha, né? Praia já vai tá aqui na frente, ó É bem rápida essa caminhada Só esse primeiro trecho ali Que é mais cansativo Porque é uma subida íngreme E depois aqui, ó Plano E ali na frente vai ser a descida pra praia Claro que quando tu voltar Tu vai ter essa subida E depois toda a descida lá, né? Mas o pior é quando tu tá vindo A trilha E já chegamos, ó Belíssima praia do Gravatá Tá top demais hoje, hein? Cara, tá muito lindo Uau Agora vamos lá pra cima Daí lá em cima vai ter Lá do outro lado, acho que vamos lá A Pedra da Coxinha E lá a gente tem uma vista Bem privilegiada E tem uma piscina natural do outro lado Mas ó, quem quer vir curtir a praia Divertir, ó Tem uma gramadão aqui Pode ficar de boassa aqui, ó Uau Vou pegar uma vista aqui do gramadão pra vocês Agora vamos curtir esse visual Levantar o drone aí pra gente ter outras filmagens E daí depois vamos pra lá Aquela pedra lá onde tem a galera Ela era usada como um abrigo Ela era usada como abrigo lá das antigas Então vamos fazer uma caminhada até ali em cima Vou curtir mais um pouco Cara, que legal, né? E aqui tu também poderia fazer outra caminhada Que vai até o Secret Point Que é uma prainha que fica aqui entre A praia do Gravatá E a praia lá das dunas da Joaquina A praia da Joaquina Tinha esquecido o nome da praia, rapaz Vá, diazão, hein? Mas não tá tão cristalino, não Parecia estar mais Bora desbravar mais um pouco Seguir a trilha ali Até As pedras Que eu quero mostrar pra vocês E uma curiosidade Aqui se chama Praia do Gravatá Olha só Toda essa vegetação aqui, ó É gravatá Esses espinhos, ó Que parecem com um pé de abacaxi Isso aqui é gravatá E como aqui tem muito Aí é a praia do Gravatá E já chegamos no primeiro lugar Que eu quero mostrar pra vocês, ó Aqui, ó Pedra da cabeça Eu chamo assim, né? Ela parece uma cabeça Essa pedra era usada antigamente como abrigo Ela praticamente forma uma cama Vou mostrar aqui Olha só Curioso, né? Uma cama natural Abrigada Das chuvas Onde tu poderia, ó Ficar aqui dentro Deitadinho Tranquilaço Até ver se eu consigo deitar aqui pra vocês um pouco, ó Com essa vista aqui, ó Maravilhosa, né? Legal, né? Ó, e aqui do outro lado Pedra da cabeça Tá aqui A gente já consegue avistar O que eu queria pra vocês também Que é a pedra da coxinha Não sei se é esse nome, né, cara? Mas eu dei esse nome Porque ela é igual uma coxinha, mano Olha só Essa pedra aqui, ó Vai dizer que não parece uma coxinha, cara? Comenta aí Parece ou não parece uma coxinha? Pra mim parece Me deu até fome agora Ó a coxinha com pureza, né? É isso Agora eu vou retornar a trilha Correndo Mas pra quem vim pra curtir com o tempo Meu, fica aqui Dá mais uma desbravada É muito legal Bom demais Vim aqui pra passar o dia Com tempo Com calma Tomar um banho de mar Pega ali Estende uma Canga ali na Na grama Só alegre Agora vamos fazer a trilha Correndo de volta Bora lá Ver se a gente faz esse começo aqui Mais caminhado E depois a gente corre Naquele gás Outra calura Esquentou, cara Agora vamos correr Deu fila Aqui é normal Bom dia Agora eu posso parar Sabe aquele momento Tu passa a galera Tu quer correr Mostra que tu tem energia Morri Bom dia Chegamos Início da trilha Novamente Deixa eu ver o tempo Que calor 13 minutos E 41 segundos Tempo não tão bom Mas não tão ruim Fotinho lá pro Strava Tá pago de hoje Se tu gostou do vídeo Deixa o like Curte, comenta, compartilha E se inscreve no canal Até o próximo Vamos lá Vamos lá